Feldman, alguma esperança nessa nova rodada de negociações? Olha, esperança nós temos que ter, porque a situação lá, como foi colocada, é caótica sobre qualquer perspectiva que você tenha. Eu acho que a possível invasão em Rafael é um horror, seria um horror, e quebrou, inclusive, o apoio dos Estados Unidos e dos outros países que são tradicionalmente aliados a Israel. E eu acho que tem que abaixar a poeira e a gente tem que ter a negociação dos dois Estados. Eu não vejo perspectiva de uma paz duradoura ali se você não tentar criar uma solução a médio e longo prazo. E a questão interna de Israel, que é a questão dos reféns, não é isso? As famílias dos reféns estão pressionando o governo de Israel para que seja feito o acordo e eles possam ser liberados, se é que eles estão vivos. Agora, Juliana, tem um lado um pouco trágico nessa história. Dá para dizer que a manutenção do conflito virou quase uma condição para a permanência, para a sustentação do Netanyahu no poder? Ele usa bastante isso a favor dele, né? Ele sabe que, e não é de hoje, ele sabe que a permanência dele é bem delicada. Então, claro que enquanto se está nessa situação, ele vai permanecendo e tentando se segurar no poder, de um poder, inclusive, que para muitos já era considerado frágil há um certo tempo. Agora, a negociação em si é muito salutária. Aliás, é importante que a gente veja algum tipo de intenção que ambos os lados queiram negociar. A questão é o quanto que cada um está disposto a ceder, né? Como o Fábio mencionou, para Israel, os reféns, eles são condição mínimo inicial para conseguir fazer com que as negociações caminhem. Mas era importante que essa negociação acontecesse logo, né? Depois, em específico, que o Irã entrou nessa história, o conflito vai ficando cada vez mais difícil, né? Eu acho, inclusive, que a questão do Netanyahu é a seguinte, ele vai ter que prestar contas do equívoco da inteligência israelense de não ter previsto o 7 de outubro. Então, quer dizer, isso é uma coisa que ele vai ter que enfrentar. Eu, pessoalmente, acho que ele está liquidado politicamente. Mas, a curto prazo, manter o estado de guerra garante a sua permanência, até do ponto de vista político de Israel, que eles formaram um governo de coalizão em função da guerra.